Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui em mais um episódio de jogos diferentes, hoje eu estou aqui para jogar Cube Surfer, mais um joguinho da Voodoo, mano, nossa, sério, a Voodoo faz bastante jogo desse tipo assim, com cores e tudo mais, e tem uma avaliação de 3,5 estrelas, e sobre o jogo, tente passar por cima dos blocos. Então, vamos jogar, eu acho que eu não vi nenhuma propaganda desse jogo, será que tem música? Eu não lembro se os joguinhos da Voodoo tem música, vamos aumentar o volume aqui, ok, aí eu tenho que pegar os blocos e passar pelo menor espaço possível, beleza, ah, eu não posso bater, meu Deus. Eu não sabia disso, morri. Ah, eu consegui, eu tinha que tentar o meu máximo, então entendi agora. O jogo não tem musiquinha, ele só tem os sons de interação, é interessante, cara, é interessante. Ah, eu marquei um checkpoint ali, ai que legal, ele deu um pulinho, mano. Ah, eu não peguei ele, meu Deus, eu estou só com um bloquinho. Ok, agora eu sei que ali, ok, eu já cheguei na linha de chegada, então, ah, se eu tivesse mais bloco, eu conseguiria. Beleza, então eu passei da linha de chegada, dá pra eu ir mais longe ainda. Vamos lá, olha, um imã. Ah, ele pega todos os blocos, que legal, gostei, gostei. Porém, porém que estava em linha reta, né? Eita, o negócio de lava tira um monte. Meu Deus, ok, ali tinha um checkpoint. Beleza, põe, põe, pra você também. Ok, ok. Ok, eu já cheguei na linha de chegada e, olha, fui, passei por dois daquele negocinho laranja de mais um. Ok, um, dois, três. Aqui um checkpoint. Meu Deus, meu Deus, ok. Fiquei só com três. Ok, pegar mais bloquinhos. Ok, estou bem até. Ok, não estou mais bem, não. Beleza, cheguei na linha de chegada, tudo é buenas, agora é só passar pelos coisos ali. Ok, esse aqui é um dos jogos que, tipo, tem um negocinho de vibração, sabe? Tipo, quando você pega um bloquinho, ele dá uma pequena vibrada, daí você passa nesses negócios aqui. Ah, não é nisso. Ah, eu não sei. Ó, ele vibra de vez em quando. Ó, eu pego esse negocinho roxinho e ele vibra aqui. Beleza, cheguei. Ó, dessa vez eu vou longe. Eu vou longe. Um, dois, três, quatro. Não vou passar do dez. Droga. Nossa, ali tinha um negocinho cheio de roxinho. Nossa, eu quero chegar ali. Eu não sei se eu vou chegar. Balão? Que isso? Pra estourar, é, três balões misteriosos. Vamos ver o que que eu vou ganhar. Vinte e cinco, setenta e cinco e cem. Isso aqui é o que? É rubi? Ah, ametista, né? Eu acho. Rubi é vermelho ou é azul? Eu não lembro. Ou se é roxo? Eu não sei. Vamos continuar jogando aí, pegando as moedinhas. Normalmente, nesses jogos eu gosto de jogar até o nível. Nossa, quase que eu não passei. Vocês viram, né? Gosto de jogar até o nível oito, normalmente. Vamos ver se eu vou ficar até o nível oito. Quando eu gosto muito do jogo, eu vou até mais do que oito. Ah, poxa, não consegui chegar lá no dez. Vamos lá, vamos lá. Algum dia eu chego lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Esse negocinho de lava aqui que me quebram muito. Ok. Checkpoint. Dá pra eu cair dessa lajezinha aqui, será? Calma aí, eu vou primeiro terminar. Nossa senhora! Mas eu acho que eu não chego lá. Não sei, vamos ver, vamos ver. Acho que não, né? No dez. Um, dois, três... Ah, não chego, tô só com dois. Preciso de quatro bloquinhos. Vamos de novo. Será que eu caio? Eu não caio. Achei que eu caía. Achei que eu caísse, sei lá. Meu Deus. Que engraçadinha ele caindo, cara. Satisfatório, satisfatório. Foi satisfatório. Ai, 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 ai. Nossa senhora, nessa brincadeira eu perdi um monte de bloquinho, cara. Ok. Ok, ok. Vamos lá. Ah, eu queria ter pego os dois ali. Mas, sem problemas... Ah, eu não vou conseguir chegar no dez. Poxa, não vou conseguir chegar no dez. Complicado. Vou só mais alguns aqui. Tá interessante até esse joguinho. Tá interessante. Beleza, beleza. Ah, eu peguei os de um só. Meu Deus, que burra. Poderia ter pego os de dois ali. Poderia ter pego... Esse aqui ganha mais cinco ou é só pra gente burra? Eu não entendo. Beleza. Cara, eu vou jogar mais uma vez. Vamos lá. Tá interessante esse joguinho. Tá legal. Eu queria pegar os dois aqui. Ah, não consegui pegar os... Eu consegui? Eu não sei. Olha como eu tô alta. Agora é só. Agora é só não vacilar, né? Ok. Muito cuidado. Ok. 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 Eu acho que eu vou conseguir realizar meus... Ah, mas tem negocinho de lava. Nossa senhora. Eu caí um monte. Poxa. Eu acho que eu chego. Eu acho que eu chego, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Meu sonho, ó. Meu sonho nesse jogo. Eu consegui. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus do céu. Eu tô milionária, mano. Olha só isso, véi. Ai, meu Deus do céu. Gente. Cheguei. Ok. Finalizei o episódio de hoje de jogos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Olha, ele é dançandinho, mano. Que bonitinho, velho. Eu não tinha reparado. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu hashtag like amazing. Inscreva-se no canal. Comente o que você achou desse jogo. Ah, eu esqueci de dar a minha estrela, né, mano? Mano, eu dou... Eu dou quatro e meio. Sabe por quê? É... Eu não dou cinco. Porque não tem musiquinha. Tem só os sons de interação. É um jogo legal. Por isso que eu dei quatro e meio. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.